Nossa, o Teixeira colocou o pau na minha boca e eu chupei tudinho A pancaria começa agora Quem tem cu tem medo E quem tem gola Come-se embora Poquei o pau na tua boca Tu chupou igual picolé No beat do Nintendo Ela vai, desce o potracó No beat do Nintendo Ela vai, desce o potracó Eu sou o Dano Nintendo Se o Iguedo vai me mamar, mulher Tu vai me mamar, vai me mamar, vai me mamar, mulher Tu vai me mamar, vai me mamar, mulher Tu vai me mamar, vai me mamar, vai me mamar, mulher Tu vai me mamar, vai me mamar, vai me mamar, vai me mamar Eu vou o teu fã na tua boca 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 Do beat do litero, ela vai desce o teu trancão Votei o pau na tua boca, tu chupa igual picolé Botei o pau na tua boca, tu chupa igual picolé E tão chupa, tão chupa, tão chupa, tão chupa, tão chupa, tão chupa Botei o pau na sua boca, botei o pau na tua boca Para não, para não E tão chupa, tão chupa, tão chupa, tão chupa Eu botei o pau na tua boca Do beat do litero, ela vai desce o teu trancão Votei o pau na tua boca, tu chupa igual picolé Botei o pau na tua boca, tu chupa igual picolé É o bruxo, rei da bruxaria, pivé Oi, Mandelão, de São Paulo É com de quem tem cheiro Tide, 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 tide.